Simpatizantes aí do índio gigante, olha aí minha gente, eu estou com algumas galinhas aqui, certo? E alguns pintos e frangos índio gigante pra vender, viu minha gente? Então essa aqui é a nossa genética, nós temos aqui frangas amarelas, temos esse galo aqui lindo, que é o tapioca Gosta ele de lado minha gente, pra vocês verem, ele é lindo, 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 viu galera? A coisa mais linda da vida, viu? Agora eu vou mostrar os que estão a vendas Então você pode estar chamando aí no PV, eu tenho aqui esses pintos Eles já estão grandes minha gente, quase formando franguinhos já, viu? E eu também tenho alguns aqui maiores, né? Esse aqui minha gente, que vocês estão vendo, estão todos a venda, viu? Então esse aqui ó, olha aí minha gente A saída das frangas e dos frangos índios gigantes, pessoal Então, pode dar uma passadazinha aí Né? Chamar aí no PV O nosso zap eu vou colocar aqui abaixo do vídeo Certo? Então, só no zap e no PV aqui eu vou passar Alguns preços, viu minha gente? É que eu posso passar os preços Então, olha aí minha gente Cada frango lindo Esse aqui não está à venda, viu minha gente? Esse aqui é para a formação de novas matrizes no futuro Só esse aqui que não está Então, olha aí minha gente Que coisa linda, ó Certo? Então, chama aí no PV E é só partir para o abraço Sim, minha gente Então, frangos lindos A venda Índio gigante A festa do índio gigante, minha gente Vamos chegar aí Vamos botar preço Valeu Muito obrigado Deus abençoe São galinhas mansas, viu pessoal? São manso, manso, manso Eu estou aqui bem pertinho delas Cende a zoom Então, é bicho bem tratado Vale muito a pena você adquirir Tá certo? Então, você que quer criar uma raça de galinha Que cresce, né? Os galos chegando aí A mais de 5 quilos de carne E as galinhas chegando Aí a mais de 3 quilos A uns 4 quilos, viu? Então, tapioca já deve estar com uns 4 a 5 quilos O marreco está lá Batendo no pinto Então, a gente fica por aqui, minha gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Chama no PV E compra as aves